O 1 da Assembleia é uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Se você quiser continuar acompanhando esta reunião, é só acessar o portal da Assembleia Legislativa, o endereço está aí para você, ou então o YouTube da Assembleia. A gente vai interromper a transmissão desta reunião porque teve início aqui no plenário, neste instante, a reunião ordinária desta quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Ela foi aberta pela deputada Leninha, primeira vice-presidenta da Casa, e agora o deputado doutor Jean Freire está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, no momento em que vem à mesa e é submetida a votos, aprovação e requerimento do deputado João Magalhães solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei complementar número 40 de 2023 seja apreciado em último lugar. A seguir, suscita questão de ordem o deputado Lucas Lasmar solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Bernadette Lourdes Leite Figueiredo e do senhor Gelton Pinto Coelho. Após homenagem de póstuma, o presidente determina que seja feita a chamada para a reconstrução de coro. A chamada responde em 48 deputados, número suficiente para a votação. Nesse passo, a presidência registra a presença nas galerias de alunos da Escola Estadual Francisco Gonçalves Vieira, do município de Rio Vermelho. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 42 de 2024, vem à mesa e é deferido pelo presidente requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando a votação destacada da emenda número 2. Atos contínuos são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2, salvo a emenda e destaque, esse prejudicando o substitutivo número 1 e rejeitadas as emendas número 1 e a emenda número 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 42 de 2024, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, é submetido à votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.893 de 2022, na forma do substitutivo número 1. E supostos são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno o projeto de lei nº 1.358 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, e 835 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei nº 1.990 de 2024, faz uso da palavra para discuti-lo o deputado Sargento Rodrigues, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita a questão de ódio, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento dos sargentos Aline Oliveira Silva e Alexandre Scrapp, após o que procede-se a homenagem de Póstolo. A seguir, tem a matéria a sua discussão encerrada. Submetido à votação nominal é o projeto aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei nº 1.990 de 2024, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. Em segundo turno, o projeto de lei nº 2.112 de 2024, na forma do vencido em primeiro turno. E em primeiro turno, o projeto de lei nº 3.676 de 2022, com a emenda nº 1, 3.885 de 2022, e 3.234 de 2023. Esse na forma do substitutivo nº 2, prejudicando o substitutivo nº 1, 4.64 e 6.41 de 2023. Esse na forma do substitutivo nº 1. 8.54 de 2023, na forma do substitutivo nº 2. Esse prejudicando o substitutivo nº 1, 8.69, 9.31, 1.688, 1.835, 1.870 e 1.895 de 2023. Esse na forma do substitutivo nº 1. E o projeto de lei complementar de nº 40.2023, na forma do substitutivo nº 2, ex-prejudicando o substitutivo nº 1, cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a hora do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado doutor Jean Freire. Em discussão à ata, não havendo quem soberar e se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado professor Clayton. Boa tarde, presidente Leninha. Boa tarde, deputado doutor Jean Freire, deputado Andréia, demais deputados e deputadas. Boa tarde a todos os servidores e servidoras dessa casa, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia. São dias aqui de intensa discussão acerca de vários projetos que impactam diretamente a vida dos servidores e servidoras de Minas Gerais. Mas eu queria registrar que, nesse momento, especificamente, uma das principais instituições de ensino do país, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, a qual, inclusive, eu tenho enorme orgulho de ter sido aluno, me formado, em licenciatura plena em História, se encontra em greve. E eu gostaria de fazer aqui a leitura de um desabafo de um grande amigo, grande professor, que é vice-diretor de uma das unidades da UENG, no campus da nossa querida cidade da Campanha, no sul de Minas, que é uma das figuras mais notáveis que eu conheço na educação, meu amigo professor Elvis. E, em nome dele, eu quero render as minhas homenagens a todos os docentes que, nesse momento, estão paralisados, reivindicando aquilo que lhes é de direito. Quero também aqui dizer da minha satisfação em perceber que toda a comunidade da UENG, sobretudo os alunos, os estudantes de diversos cursos, entenderam por que que os seus professores estão, nesse momento, paralisados, reivindicando a valorização profissional. Abre aspas para o professor Elvis. Para começo de conversa, nunca é demais lembrar o que está acontecendo com a UENG, especificamente. Na UENG, temos o pior salário dentre as universidades públicas do Brasil. Falta de gratificação para cargos de gestão, falta de dedicação exclusiva para todos os professores, uma gratificação que não é incorporada ao nosso salário base, o que resulta em diminuição do salário em casos de afastamento por doença, licença maternidade, mesmo nas férias, e o pior, quando nos aposentarmos. Em 13 das 22 unidades acadêmicas da UENG, diretores e vice-diretores não recebem gratificação, o DAE, por exercerem essa função tão importante de tamanha responsabilidade. O salário não aumenta, mas a responsabilidade, sim. estamos, desde 2012, sem sequer ter o salário corrigido pela inflação. Desde 2012, temos a situação absurda de 76% de perda de poder de compra do salário, 76% de corrosão no salário. Além disso, nosso plano de carreira é horrível. O governo até hoje não cumpriu o Acordo Judicial de 2016, que estabeleceu que as gratificações por titulação e ajudas de custo fossem incorporadas ao nosso salário base, a fim de termos perspectiva de uma melhor aposentadoria, bem como não temos o salário drasticamente reduzido quando entramos de férias ou de licença médica ou de licença maternidade. Todos os docentes deveriam ter direito à dedicação exclusiva, mas o sucateamento é tanto que a dedicação exclusiva, que deveria ser para todos na UENG, é usada no lugar da gratificação. O correto é todos os professores terem dedicação exclusiva e aqueles que assumirem cargos de gestão receberem um adicional, que é a gratificação à comissão, o chamado DAE, pela função e trabalho adicional. Agora, o governo ainda quer contratar os professores temporários, ignorando sua titulação. Ou seja, doutores e mestres passarão a receber como especialista. Isso será um caos, pois nenhum doutor ou mestre aceitará e provavelmente abandonará a UENG e só professores especialistas em início de carreira aceitarão dar aulas na UENG. Será uma imensa precarização do ensino que já está precário. Um outro importante ponto de pauta da greve é a reivindicação de melhores salários para nossos servidores técnicos, analistas e técnicos universitários que recebem atualmente um péssimo salário. A reivindicação é de que o salário dos nossos servidores tenha correção, equiparando-as no mínimo ao salário dos demais servidores administrativos da Secretaria de Estado da Educação. Também estamos cobrando a criação de um plano de carreira específico e que valorize estes importantes e fundamentais servidores da universidade. Também queremos que vejam quanto é importante a implementação dos restaurantes universitários nas unidades, com valores acessíveis aos estudantes de baixa renda, com refeições de qualidade que garantam a permanência desses estudantes ao longo de todo o período em que estiver estudando na UENG. O governo também está estrangulando o orçamento da universidade, impedindo que as unidades da UENG contratem mais professores. Ou seja, não podemos abrir novos cursos, pois não se pode gerar mais contratação. Além disso, se um professor está fazendo doutorado, pós-doutorado, só poderá se afastar para estudar se as suas aulas e demais compromissos de pesquisa, extensão e gestão forem redistribuídos entre os colegas que já estão na universidade, não podendo ter a contratação de um professor substituto. Esse estrangulamento orçamentário também impede o aprimoramento e aumento das políticas públicas de permanência estudantil, travando novas bolsas, o aumento das atuais, cujos valores são insuficientes para custear o aluguel, alimentação e custos básicos de se viver em outra cidade diferente de sua origem. O orçamento do Estado para o UENG representa apenas 0,4% do total dos recursos de Minas. Além do mais, os concursos estão travados, mesmo havendo inúmeras vagas. O governo prefere contratar docentes temporários em situação absolutamente precária e uberizada. Com esse estrangulamento, novos aluguéis, reformas prediais, construções, não serão aprovados pelo governo, condenando as unidades acadêmicas a se manterem funcionando com as suas atuais estruturas, mesmo que sejam extremamente precárias. Diante do exposto, propomos algumas considerações gerais, apresenta aqui o professor Elvis. Evocar a lei de responsabilidade fiscal para negar reajuste que corrige defasagens salariais que chegam a 76% é um absurdo. negar o reajuste que é de direito do trabalhador é, isso sim, uma grande responsabilidade tanto fiscal quanto moral. Não use a expressão aumento salário. Essa expressão saída da boca de algum servidor é um equívoco linguístico. Mas essa expressão saída da boca do governo é uma grande mentira. É uma estratégia ideológica de desmoralização do funcionalismo público. a greve da UENG e as manifestações de outras categorias do Estado de Minas não é para pedir aumento, mas reajuste. Parece que o governo está tentando difundir a retórica de que o pedido feito pelo funcionalismo é imoral por causa das dívidas do Estado que, aliás, aumentaram consideravelmente nos últimos cinco anos. Mas, na verdade, imoral é usar a situação do Estado para negar direitos básicos e mínimos do funcionalismo público de Minas e pedir que as pessoas que compõem esse funcionalismo se sacrifiquem um pouquinho mais pelo Estado. O dever do governo não é somente de pagar em dia, mas também de pagar o que é devidamente legal e moralmente ao funcionalismo público do Estado. Para além do essencialismo aristotélico, Tomice Cicanteano de meus argumentos, verdade é que o funcionalismo tem se cumprido com o seu dever, prestando com esmero o seu serviço e já há muito tempo com defasagem salarial com muitos sacrifícios. Não nos peçam mais sacrifícios e cumpram o governo com o seu dever. Jogar com o pagamento que está sendo feito em dia é se contentar com muito pouco, é negar a capacidade que se tem de ir além de fazer mais que menos que o básico, de fazer mais que menos que o mínimo. É importante que se diga isso. O governo atual paga em dia, mas não paga sequer o mínimo. Na UENG, repito, 76% de defasagem salarial. Continua aqui o professor. Parem de satanizar os docentes grevistas. Parem de satanizar todas as categorias do funcionalismo público que estão exigindo o que lhes é de direito. Lhes é de direito, perdão. Não somos os imorais, os irresponsáveis, nem os privilegiados que estão nos pintando. A ideia de responsabilidade é algo muito mais jurídica e moralmente amplo do que o que se condensa na famigerada lei de responsabilidade fiscal. Tão irresponsavelmente evocada para justificar o que, na verdade, não passa de indisposição para sequer cumprir o mínimo. Desse modo, pedimos governo de Minas, dialogue de verdade e com sincera abertura de espírito com o funcionalismo do Estado, que está gritando e lutando por socorro. E, sobretudo, se realmente quer entrar positivamente para a história do Estado de Minas, atenda ao que lhe é solicitado e exigido. Fecha aspas. Deputado Leleto, deputado Amacaé, deputado Caporezo, fiz a leitura aqui, desabafo de um professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Um quadro único, um doutor em educação, um filósofo que engrandece e demonstra o quanto os nossos professores, os docentes da UENG, orgulham esse Estado e precisam dessa valorização. E, ao mesmo tempo, deputados e deputadas, que a gente vem aqui clamar o básico, eu entro para esse plenário, deputado Aleninha, e olha o que que eu recebo aqui. Acaba de sair fresquinho a notícia do Estado de Minas, para que a gente pergunte quem são os privilegiados. Ex-secretário da Fazenda, Sr. Gustavo Barbosa, custou, pasmem, R$ 3,4 milhões aos cofres do Estado em salários. Vou repetir, o ex-secretário, Gustavo Barbosa, custou R$ 3,4 milhões de salários aos cofres do Estado. E leio aqui a matéria. Secretário de Fazenda, nos cinco primeiros anos do governo Zema, custou esse valor aos cofres. repasses feitos pelo Estado, a Caixa Econômica Federal, da qual ele é servidor de carreira, salários como membro do secretariado e os famosos jetons, por sua atuação no Conselho de Empresas Estatais, com uma remuneração média, estourando o teto do funcionalismo, de R$ 53.184,81. Barbosa chegou a Minas Gerais depois de ter arquitetado o ingresso do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal, ter implodido a Rio Previdência, tentando também fazer com que Minas engolisse o fim do Ipisseng e adesão ao regime de recuperação fiscal para receber, esse sim, parte de uma caça de privilegiados, esse montante de R$ 3.400.000. Fica aqui, mais uma vez, meu protesto em relação a esse governo. Esse governo, sim, que possui a sua casta, o seu nicho de privilegiados, dos quais, inclusive, boa parte deles estão servindo ao governo como secretários nos seus ares condicionados, nas suas salas fechadas, longe da situação daqueles que estão no dia a dia, no cotidiano das escolas, dos hospitais, da segurança pública, e aí, de um governo que se vangloria de ter colocado o salário em dia, de ter colocado Minas nos trilhos, mais a mentira a cada dia, ela vai sendo derrubada de um governo que não pagou um real, um centavo de dívida com a União, que ainda teve alguns complementos no seu orçamento, mas eu faço um desafio encerrando aqui, deputada Leninha, a minha fala a qualquer mineiro aqui, a qualquer mineira. Me mostre uma grande obra de infraestrutura do governo Zema, de algum legado que será deixado para o Estado, alguma pedra, deputado Leleco Pimentel, que tenha sido colocada porque eu serei o primeiro a ir lá tirar foto e agradecer ao governador. Não vale praça de pedágio. Boa tarde. Obrigada, deputado professor Cleiton, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra o deputado Elismar Prado. Presidenta, demais deputados, público de casa, venho a essa tribuna novamente trazer um assunto de grande interesse aos mineiros e que tem uma relação direta também com o momento que a gente vive em torno aí da discussão do interesse dos servidores do Estado. ontem, 21 de maio, tivemos mais uma audiência pública nas dependências da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em Brasília, na pauta ao reajuste anual da CEMIG para Minas Gerais. Infelizmente. E, como sempre, o deputado federal Elton Prado, o único deputado do Brasil a comparecer na reunião e apresentar uma vasta documentação questionando o reajuste, documento assinado por mim também e fazendo a defesa combativa de todos os consumidores de Minas Gerais. Lamentavelmente, os diretores da ANEEL, de forma negligente, aprovaram um reajuste em torno de 7% da conta de luz para os mineiros, um aumento injustificável, injustificável, levando em conta que a CEMIG auferiu um lucro no ano de 2023 de 5,8 bilhões. O lucro em 2023 da CEMIG foi de 5,8 bilhões. e a ANEEL concedeu um aumento que é o dobro da inflação para o período. O dobro da inflação. Uma vergonha, uma vergonha. A CEMIG vem aí batendo recordes de lucratividade a cada ano. 2020, obteve 2,8 bilhões de lucro, 2021, 3,7 bi, 2022, 4,1 bi, fechou 2023 com 5,8 bilhões. As custas do sofrimento do povo de Minas Gerais que paga a sua conta de luz, da população em geral, dos empresários, homem do campo, de todos. As custas do sofrimento, digo, porque a CEMIG não reserva de todo esse montante de 5,8 bi, por exemplo, de 2023, ela não reserva os recursos necessários e adequados para fazer as manutenções em todo o sistema de transmissão de energia do Estado de Minas Gerais. Manutenção das redes de energia elétrica, instalação de novas subestações, troca de transformadores, temos uma rede precária, sucateada, equipes de manutenção reduzidas, as bases de atendimento fechadas em todas as regiões do Estado e apagões e mais apagões em todo o Estado. Sem falar nos prejuízos que todos os consumidores tiveram com a queima de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, comerciantes com a perda das suas mercadorias, o homem do campo com a perda do leite e demais produtos também e nenhum ressarcimento. Temos que recorrer na justiça e a duras penas tentar um ressarcimento e infelizmente o consumidor não consegue, mas tem que pagar a sua conta, porque a energia, a Semig, ela é campeã para poder fazer o corte se você não pagar em dia. Então, é lamentável, o deputado Elton Prado fez uma grande defesa, apresentou uma vasta documentação, ele não fez uma firula lá não, ele apresentou uma documentação muito estudada, muito técnica, foi protocolizada de maneira oficial, questionando todos os argumentos que a Semiga apresentou para mais um reajuste abusivo, ilegal, imoral, indevido, fez toda a defesa, realmente com muita autoridade, mas infelizmente a Aneel como é uma empresa, a Aneel é uma agência reguladora do setor elétrico, como bem, como todas as outras agências, capturada pelo mercado, que não tem autonomia, não tem independência, seja em todos os governos, na verdade, ali, não tem autonomia, não faz a defesa do consumidor, tem tráfico de influências e realmente privilegia o mercado acima de tudo, mesmo a Semiga figurando entre as piores concessionárias de energia elétrica pelo próprio ranking da Aneel, não cumpre os índices de qualidade e descumpre praticamente tudo, todas as normas de controle do setor elétrico, muitas irregularidades, e mesmo assim ela obteve mais um grande presente, um presentão da Aneel, mais um aumento injustificado, vamos recorrer na justiça novamente contra esse abuso, esse absurdo, esse aumento que sacrifica ainda mais o povo de Minas Gerais. Só para se ter uma ideia, o custo da energia elétrica, só para dar um exemplo simples, ele representa 31% do que custa o pãozinho e o leite de cada dia, 31% do preço é o preço da energia elétrica, impacta nos custos de produção, impacta em toda a vida da população, no preço de todas as mercadorias, serviços, seja em casa, na economia doméstica, seja no campo, seja nas empresas, é lamentável. Outra questão importante que nós denunciamos é a falta de transparência com relação aos investimentos anunciados pela empresa, pela CEMIC, tudo atrasado, sem cronograma, sem data, para entrega das novas subestações, transformadores, e para manutenção das redes, para ampliação das equipes de manutenção, que prometeram um aumento de 15% nessas equipes, fruto até de uma audiência que eu fiz aqui na Assembleia, na Comissão de Defesa do Consumidor. um outro dado alarmante, absurdo, o Conselho Administrativo da CEMIC, o Conselho Administrativo da CEMIC aprovou um pagamento em duas parcelas aos acionistas, uma no dia 30 de junho agora, e a outra no dia 30 de dezembro deste ano. O Conselho aprovou um pagamento, um repasse aos acionistas de 3,1 bilhões, 3,1 bilhões. Então, fica claro, o governador é o controlador da CEMIC, ele tem poder no processo de tomada de decisão. Ele vai à imprensa, eu já vi por diversas vezes, reclama da CEMIC, critica a CEMIC, como se ele fosse um cidadão comum, lavando as mãos como se não tivesse nada a ver com o assunto. A última entrevista que eu vi, ele reclamou, criticou a empresa que não faz investimentos em Minas e deixa faltar energia. Ora, isso é uma piada de péssimo gosto. O governador tem poder, sim, porque ele é o controlador da empresa, é uma empresa de economia mista, sobre o controle do Estado de Minas Gerais. Ele pode e deve manter o equilíbrio econômico-financeiro, o interesse, sim, do mercado, é legítimo, mas tem que garantir também, exigir um serviço de qualidade, reservar os recursos necessários desse montante que a CEMIC arrecada, que sai do bolso de cada consumidor, para fazer a manutenção das redes, para praticar uma tarifa que seja módica, que a população possa pagar. Infelizmente, não, ele privilegia só a lógica do capital, o lucro das empresas, os acionistas e a CEMIC, ela não arca com nenhuma crise, para eles é crise zero, mesmo com pandemia, mesmo com todas as dificuldades, repassam para o bolso dos consumidores todos os custos, todos os custos. isso é lamentável, é lamentável, enquanto os servidores estão lutando pelas perdas inflacionárias, pela recomposição salarial, as forças de segurança, por exemplo, já somam mais de 40% de perdas inflacionárias, não é reajuste, não é aumento, é recomposição da inflação. O governo de Minas, com a anuência dele, com a negligência da ANEEL, autoriza um aumento de 7% na conta de luz, o dobro da inflação, o dobro da inflação, enquanto os profissionais da educação não recebem o piso salarial, que é lei nacional, não paga o piso, não reajusta nem pela inflação, o vencimento de todas as categorias de servidores do Estado, que estão aí fazendo a luta legítima, mais é negligente, é omisso com relação à questão da energia elétrica. Eu dou um exemplo, imagine só um empresário que tenha uma loja ou uma empresa, ou até mesmo no âmbito doméstico, salvo aí as devidas diferenças, mas a pessoa, dentro das suas condições, o empresário, por exemplo, deve reservar do seu lucro bruto, da sua receita, os recursos para pagar suas despesas, água, luz, funcionários, fornecedores, impostos, imagina só se ele fizer a retirada de todo o lucro da empresa, gastar em outras coisas e não cuidar da empresa. Ele destrói a empresa, acaba com a empresa, é o que está sendo feito com a CEMIG. O governador, que é o controlador da empresa, permite o aumento em 50% do vencimento dos diretores, da alta cúpula, o repasse de 3,1 bilhões da receita da CEMIG para os acionistas e ele tem o poder sim de fazer esse controle. Tem, mas não faz. Tem, mas não faz. Então, faça aqui essa denúncia, vamos recorrer novamente à justiça para tentar impedir esse abuso contra o consumidor de Minas Gerais, com relação mais a esse aumento abusivo, ilegal, imoral, da conta de luz em Minas Gerais. E aproveito para parabenizar o deputado federal Elton Prado, que há cerca de 20 anos acompanhamos essa temática da energia elétrica em Minas. Todas as audiências públicas, seja dos reajustes anuais, seja das revisões que acontecem de cinco em cinco anos, fazendo os questionamentos. Já ganhamos muitas ações na justiça, perdemos outras, mas ele foi o único novamente deputado do Brasil fazendo a defesa dos consumidores lá na ANEEL e fazendo realmente essa denúncia, essa denúncia. Infelizmente, o que está acontecendo com a CEMIG, que é um patrimônio do povo de Minas Gerais, sendo sucateada, desidratada de maneira proposital às custas do sofrimento da população, que não aguenta mais tanto o apagão. Parabéns, deputado Elton Prado, e vamos continuar acompanhando os próximos capítulos. aproveito aqui e concedo uma parte à deputada Maria Clara. Obrigada, deputado Elismart, parabenizar por essas demandas legítimas em face da ANEEL e aproveitar que nós estávamos agora há pouco na Comissão de Defesa do Contribuinte, do Consumidor, momento em que nós anunciamos a visita do governador em Uberlândia para visitar a base de operacionalização da EPR e agora, para a nossa surpresa, foi anunciada a desistência da ida do governador em um momento em que a gente questiona e coloca aqui, inclusive, motivo para reconhecer e fazer devidamente a observação da atuação dos parlamentares dessa Casa. Nós, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, por meio da Comissão do Transporte, atuação também dos deputados da nossa região no Triângulo, deputado Caporejo e aqui também a sua atuação, queria dizer que agora o governador, tendo visto a mobilização do Legislativo Estadual com o Poder Judiciário, não só do Ministério Público Estadual, mas também do Ministério Público Federal, que fez questão de tornar réu, inclusive o secretário de Infraestrutura, na época, o Fernando Marcato, que celebrou os contratos de concessão que deram esse prejuízo todo, não só no Triângulo, como no Sul de Minas, o Lógio, Varginha, Furnas, a gente agora recebeu a notícia de que o governador recuou, porque essa visita dele veio para mostrar exatamente que o governo do Estado foi leniente em exigir, fazer o dever de casa, que era exigir que a concessionária tivesse cumprido as obras de recuperação iniciais nos primeiros nove meses, a partir da data de eficácia e vigência do contrato. e isso, então, deveria ter sido, no mínimo, adimplido até novembro de 2023. Nós estamos, desde então, pagando pedágio para não ter retorno nenhum, agora que as obras estão, de fato, sendo feitas e a gente tem aí esse reconhecimento por parte do próprio governo do Estado, que, inclusive, fez questão de sancionar de forma pecuniária, colocando uma multa para a concessionária por não ter cumprido aquilo que o próprio governo de Minas Gerais deveria ter exigido lá atrás. Mas essa multa, e aqui a gente coloca com um pedido para estender aqui e finalizar já esse pronunciamento, essa multa vai para o Funtrans. Nenhum centavo disso vai indenizar as pessoas que perderam pneus, que danificaram veículos, que perderam a vida nessas rodovias que foram concedidas de forma irresponsável. Obrigada. Obrigado, obrigado, presidente. Parabéns, deputada Maria Clara Marra. Próximo orador inscrito, Leleco Pimentel. Presidente, presidente Caporezzo, eu quero registrar a importância desse debate aqui sobre a sua presidência e respeito que tem, em que pese as divergências, que já está mais que pública, mas nunca hostilidade. Nunca. Porque se tem algo que nós compreendemos dentro da democracia, é que as nossas divergências de opinião não devem nunca significar hostilidade. E por esta razão, cada um de nós aqui representa também esta importante luta e é importante a gente fazer esse gesto no plenário no sentido de não negar a política para ser políticos. E que me parece não negar a política é também um compromisso que o senhor tem. Coisa que eu não posso dizer de Zema e do Novo. Estes negam a política para fazer política. Haja visto que ao pagar para um funcionário da Caixa Econômica Federal para poder se aproveitar dos getons e ter as regalias que o Gustavo Barbosa teve em Minas Gerais só pode ser coisa de quem jamais deveria ocupar um cargo político. Zema, você é uma vergonha e cada um que o governador colocou que se desmanchou diante da opinião pública merecem ser desmascarados. Tem muita coisa escondida por trás desta demissão de Gustavo Barbosa. E eu não tenho dúvida que é corrupção. Corrupção atrás de corrupção daquele que recebia mais que qualquer um no Estado. Deputado Ulisses, eu vou ser breve para dizer que quem nega a política pode saber que está comprando a política inteira para si. É como se quisesse o cuspe e o escarro para os que compram esta ideia ao mesmo tempo que ficam com a política inteira para si. É uma memória que o Frei Beto... Ontem eu me lembrava lá no Festival de Keynes, ontem o Lula agraciado por Oliver Stone, mas também o Frei Beto, este mesmo, que trouxe a pedagogia do oprimido junto com Paulo Freire para esta importante reflexão. e é portanto Frei Beto e Lula que iluminam os palcos do cinema internacional. E aí, Caporezo, me perdoe, mas as nossas leituras são realmente distintas. O senhor tem a sua formação que eu discordo da forma como expressa, mas nunca, nunca hostil ao seu direito, porém, dizer aqui que nós estamos num parlamento e que as pessoas precisam respeitar esse espaço para não transformar em hostilidade. Eu quero trazer aqui hoje dia, eu tenho feito uma defesa em contexto e missionária, posso dizer, da vida das abelhas e hoje, hoje é dia do apicultor e da apicultora. Sem esses trabalhadores, eu quero dizer que o trabalho é inerente à ação humana, porque a abelha não pode ser considerada aquela que trabalha, senão eu estaria aqui cumprindo com uma leitura que não nos permite fazer com que a exploração ou até uma leitura mais marxista fizesse de cada uma abelha em suas colmeias produzindo mel, produzindo a cera, produzindo também o própolis, tivesse a exploração que tem o homem sobre o homem. Mas é o apicultor este que trabalha para que a transformação destes que são responsáveis pela polinização de 70% do alimento que vai à mesa de qualquer pessoa em qualquer país do mundo e o que que tem a ver abelha polinização apicultor com arroz? Eu quero dizer que o trabalho das abelhas e aqui parafraseando já que disse que o trabalho é inerente ao humano é a polinização das abelhas numa relação que é de cooperativismo vamos pensar no mutualismo em tantas outras formas que a biologia conseguiu captar que permitem que o arroz seja também beneficiado pelo grande produto que é a polinização feita pelas abelhas mas são os apicultores estes estes que cuidam da casa comum e do planeta que são hoje homenageados e portanto arroz mel segurança alimentar e apicultor estão numa sinergia enfrentando todo todo formato de agressão contra a mãe terra seja pelos agrotóxicos e pelos venenos viva o apicultor viva a apicultora que também pode ser confundido com os agricultores nesse sentido esse dia da apicultora é celebrado e celebramos o mel que adorça nossas mesas celebramos o própolis que também nos ajuda na imunidade celebramos os derivados do mel mas celebramos a vida quando lembramos das abelhas e das flores 75% das nossas safras dependem da polinização e não é diferente com arroz assim como não é com café ou com qualquer fruta que vai a nossa mesa mas as recompensas oferecidas àqueles que cuidam do planeta da alimentação e da humanidade infelizmente são a violência e é por isso que a hostilidade que muitas vezes vem na política se transforma em violência contra as abelhas e contra os apicultores a morte das abelhas no Rio Grande do Sul comprometerá a produção de alimentos após enchentes e mudanças climáticas esta é a grande questão porque se nós temos hoje a redução da produção de frutíferas do arroz e de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul o impacto será grande o impacto será muito grande na vida dos apicultores e das abelhas por esta razão nós viemos aqui para parabenizar aquele e aquela que coloca às vezes a sua mão e a sua mente para cuidar daqueles que são responsáveis pela vida no planeta eu quero conceder essa parte a nossa querida deputada Andréa de Jesus boa tarde presidenta boa tarde deputados e deputadas que aqui estão na casa obrigada deputado Neleco pela parte mas acho que essa denúncia que eu estou trazendo aqui vai de encontro com o que você está falando sobre a proteção das abelhas veja isso aqui estampado no jornal hoje o jornal dedicou uma página inteira a uma foto verde que parece até uma mensagem positiva mas é um projeto da Vale chamado Projeto Apolo que já tem alguns dias que a gente está denunciando os movimentos sociais que é a mineração na Serra da Gandarela um espaço de preservação permanente e a gente está denunciando mas o que a gente está vendo aqui e a gente já vem denunciando há alguns anos que é a aliança perfeita entre as grandes corporações econômicas da mineração econômica política que tem um controle inclusive o controle dessa casa e o controle da política com as corporações também midiáticas o controle da imprensa porque o que eu não imagino quanto custa dedicar uma página de jornal para falar de um projeto porque aqui na primeira página fala de um projeto Mil Maravilhas mas no fundo aqui só tem uma frase quanto custou isso para a Vale eu não sei quanto custou para esse jornal que também não contribui nada para o Estado de Minas Gerais mas eu sei o quanto vai custar para cada um dos mineiros abrir mão da Serra da Gandarela e das nossas serras tão próximo de Belo Horizonte que a gente já vem denunciando não só a crise climática que já atingiu o Rio Grande do Sul mas que vem atingindo a gente aqui da região metropolitana com a falta de água nós estamos denunciando isso com o crime praticado na Vale lá em Brumadinho que já deixou centenas de pessoas sem água o presídio que até hoje está vivendo lá em Brumadinho em Bicas vivendo com caminhão pipa não é suficiente mas ela continua criminosa alimentada e fazendo suas alianças e a gente vai seguir denunciando e nós queremos audiência pública para encher essa casa e continuar denunciando os crimes continuados pela Vale obrigada doutora Andréia eu que agradeço pela parte porque liga hoje a luta dos apicultores e apicultoras também expulsos do território e de todos que lutam pela vida pelas comunidades e pela nascente com esta agressão da Vale com este projeto Apolo que violenta toda a forma de vida no território desde Santa Bárbara até região metropolitana a Vale é assassina o projeto Apolo é só a faca que quer cortar e matar a vida das comunidades muito obrigado presidente presidenta Maria Clara Marra deputada com quem eu aqui me congratulo pela sua fala importante trazida a este plenário e que também tem a ver com o pedido de respeito do governo para com a Assembleia Legislativa e a autonomia de cada deputado e deputada no exercício da sua função no exercício do seu voto porque é a representação do povo que nos colocou aqui muito obrigado obrigada deputado Leleco parabéns pelas suas colocações com a palavra deputado Caporezzo boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais tem um questionamento aqui muito sério a fazer em qual momento a sociedade começou a achar normal o sequestro de crianças parece um absurdo eu fico perplexo com uma pergunta assim mas de maneira recorrente um vídeo antigo aparece na minha timeline nas redes sociais de um experimento social que experimento é esse uma criança caminha por uma calçada movimentada de uma grande cidade ali a calçada estava cheia e então um ator ele aborda essa criança por trás fecha a boca dela e sai carregando ela para dentro de um beco e o que mais me deixou revoltado é que a esmagadora maioria das pessoas que lá estavam não fizeram nada eles olham e não fazem nada apenas uma mulher teve coragem ao final desse experimento de ir ali e tentar resgatar essa criança não adianta se preocupar e cobrar as autoridades públicas por mais segurança se você não está envolvido no combate ao crime eu sei que esse experimento não aconteceu no Brasil mas aconteceu em um país que faz parte da sociedade ocidental assim como o nosso então eu tenho que parafrasear aqui as palavras do reverendo Martin Luther King o que me preocupa não é o barulho dos maus mas sim o silêncio dos bons e em sentido oposto a minha amada Uberlândia só tem dado orgulho e servido de exemplo para o povo de Minas Gerais e do Brasil por causa justamente da ação vigorosa dos seus cidadãos contra o crime na semana passada falei aqui de um herói que não usava capa lá em Uberlândia no bairro Guarama mas ele usou o que? uma caminhonete uma caminhonete branca para atropelar um assaltante que estava roubando uma enfermeira na calçada ele simplesmente deu uma ré e passou por cima do bandido está de parabéns por essa atitude só que de lá para cá mais duas atitudes me surpreenderam positivamente por parte da população de Uberlândia o caso da babá uma babá maldita que estava ali agredindo três crianças duas meninas e um menino menino de quatro anos de idade batendo com o cinto jogando contra o chão torturando ameaçando de morte e até mesmo prendendo a criança dentro da geladeira olha o absurdo que foi e sabe quem que se levantou contra isso? foram os vizinhos que perceberam o absurdo que estava acontecendo chamaram a polícia militar e quando a polícia chegou a babá se recusou a abrir a porta ao invés de esperar ali a justiça ou alguma coisa desse tipo o que que o vizinho fez? sentou o pé na porta e a babá foi presa em flagrante delito achei interessante porque ela falou o seguinte que ela estava fazendo aquilo porque ouviu as vozes do diabo mas as vozes do diabo não mandaram ela bater por exemplo na polícia militar não mandou ela rasgar dinheiro nem mandou ela comer merda mandou ela agredir crianças inocentes como uma covarde e eu espero que seja exemplarmente punida pela justiça diante da barbaridade que cometeu e também em Uberlândia um casal ia ter o seu carro roubado quando percebeu a nenhuma oportunidade e simplesmente protagonizar uma das cenas mais lindas que eu já vi sentaram o braço nos bandidos dois a mulher bateu igual gente grande bateu igual o marido dela os dois bandidos foram humilhados espancados tomaram couro e depois esse caso reverberou pela cidade também pelo estado de Minas Gerais como um todo por que que isso me chama atenção e por que que eu fico feliz ao ver algo assim nós não podemos tolerar a criminalidade e quando a polícia não está presente devemos agir sempre que possível infelizmente existem especialistas em segurança pública que tem o hábito de dizer o que em caso de assalto não reaja sabe por que tem gente que fala isso é porque eles não acreditam que existe o mal no mundo eles partem do princípio que o criminoso quer apenas furtar o dinheiro ou tirar ali o bem material que já é um absurdo porque as pessoas trabalham e se esforçam para conseguir conquistar os seus bens e não devem entregá-los assim para a criminalidade mas existem pessoas perversas que são capazes de atirar só para ver o corpo do outro caindo no chão que não necessariamente vão querer apenas o dinheiro mas às vezes vão querer estuprar vão querer esculhambar esculachar maltratar agredir e isso acontece então eu falo o contrário sempre que tiver oportunidade pensando na defesa da sua vida e agindo em legítima defesa necessariamente que é uma excludente de ilicitude reaja sim senta o braço no bandido sem dó porque é assim que a nossa sociedade vai começar a vencer o crime até porque no Brasil infelizmente o problema da criminalidade é um problema crônico que começa dentro da política nós precisamos acompanhar a política e ver quais são os políticos que sempre estão dispostos a passar a mão na cabeça da bandidagem inventando diversas desculpas do tipo ai ele roubou porque é pobre como se ser pobre fosse sinônimo de ser sem caráter minha mãe nasceu viveu e morreu pobre e sempre me ensinou bons valores para nunca pegar um centavo que não fosse meu então a questão de você ter ou não condições financeiras não justifica você ser um bandido pobre é honesto pobre tem vergonha na cara quem rouba não rouba por causa da sua condição social mas sim por causa de não ter valores e a gente precisa deixar isso bastante claro precisamos acompanhar a política para ver quem sempre tem uma história triste para tentar justificar a prática e a proliferação do mal e nos posicionarmos contra esse tipo de postura e isso me faz lembrar também o filme Batman Begins que tem o ensinamento do Hazal Gu que fala o que que a a bandidagem ela se favorece da postura tolerante da sociedade o crime não deve ser tolerado a sociedade não pode ser compassiva com quem pratica o mal e então ele segue falando o que que o principal não é ter treinamento para combater o crime mas sim ter vontade a vontade é tudo a vontade de agir a vontade de fazer frente a prática do mal e é assim dessa maneira que eu chamo cada vez mais a população de Uberlândia a se levantar contra a prática do mal mas se levantar com vontade uma parte a deputada Maria Clara Marra obrigada pela parte deputado Caporezo aproveitando que vossa excelência falou do Batman eu queria falar aqui do Robin Hood que é que é um personagem conhecido por tirar do rico e dar para os pobres e hoje o que a gente tem enfrentado não só em Uberlândia mas também nas cidades adjacentes como a minha amada patrocínio Iraí de Minas Monte Carmelo Romaria e as cidades com as quais o senhor tem familiaridade o que está acontecendo é exatamente o contrário a gente está vendo aí uma organização uma conjuntura que está na verdade tirando do pobre entregando para o rico e eu falo isso com a institucionalização do assalto que a gente tem visto nas praças de pedágio queria dizer que as melhorias que estão sendo feitas não só na 365 mas nos mais de 600 quilômetros de estradas concedidas isso vem por meio da minha atuação da sua atuação da atuação desse parlamento em união com o judiciário de Minas Gerais com o Ministério Público Federal também que inclusive passou a investigar secretários então que agora foram exonerados e as más línguas dizem que estão prestando inclusive consultoria para a concessionária mas inclusive secretário de infraestrutura do governador Romeu Zema que fez questão de colocar oito praças de pedágio no valor de 12 reais na nossa região enfim e eu queria fazer um recorte aqui que nós continuaremos juntos e conto com o seu apoio para a gente investigar e saber como foram conjunturados como foram criados esses contratos esses editais que vieram para solapar o desenvolvimento da nossa região quando a gente começa a ter a compreensão que são 627 quilômetros de estradas concedidas oito praças de pedágio e apenas 36 quilômetros de duplicação 5% do total a gente acabou de aprovar ali na comissão do consumidor de defesa do contribuinte um requerimento com pedido de evidenciação contábil e fiscal do que vai ser oferido em termos de receita por essa operação da EPR e dizer aqui mais uma vez que o nosso governador desistiu de visitar a praça parabéns deputada Maria Clara Mar foi brilhante o que vossa excelência falou e eu concordo o governador Romeu Zema virou o Robin Hood às avessas ele rouba dos pobres para entregar para os ricos fazendo praças de pedágio em todo o estado de Minas Gerais cada pedágio mais caro do que o outro com zero de investimento enquanto isso as concessionárias estão só enriquecendo a custa do sofrimento do povo mineiro e o trabalho que vossa excelência deputada Maria Clara Mar tem realizado nesse sentido merece todo o nosso reconhecimento e todo o nosso respeito por fim como estava falando a respeito do exemplo do Batman Begins nós precisamos ter vontade de agir contra a criminalidade e acompanhar o trabalho da classe política principalmente daqueles que dizem defender o interesse da sociedade mas que sempre arrumam a forma de proteger o crime e de se ausentar na hora de criticar a ação dos criminosos vamos juntos mas com vontade agindo contra a bandidagem a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente parabéns pelas colocações deputado Caporezo que é um deputado aguerrido defende nosso triângulo gostaria de chamar agora para o seu pronunciamento deputado e amigo doutor Jean Freire muito obrigado presidenta Maria Clara parabéns também pelo seu trabalho brilhante que faz nessa casa em defesa do triângulo em defesa do patrocínio de toda a nossa Minas Gerais uma deputada também muito aguerrida quero cumprimentá-la cumprimentar os colegas deputados deputadas cumprimentar os servidores dessa casa que nos assiste todo cidadão cidadã mineira que nos assiste pela TV Assembleia pelas redes sociais primeiro deputada eu gostaria de reforçar um convite aqui que fiz a todos os deputados estaduais com certeza já chegou no gabinete de todos esses convites mas especialmente aqueles mais bem votados no Vale de Cicchonha eu faço questão aqui de citar o nome deputado Jean Freire me convidei eu mesmo me convidei deputado Neilano Pimenta deputado Carlos Henrique deputado Gustavo Valadares que hoje é secretário deputada Beatriz Serqueira deputado Gustavo Santana deputado Alencar da Silveira deputado Neilano eu já disse deputado Duarte Bixi Arley Santiago deputado Gil Pereira e também os deputados federais deputado Gilberto Abramo deputado Rodrigo de Castro deputado Zé Silva Euclides Peterson Igor Timo Ecilio Coelho Diniz Diego Andrade deputado Padre João deputado Adair Cunha líder do governo deputado Leonardo Monteiro deputado Rogério Corrêa deputado Paulo Guedes é mais uma ação que eu pensei fazer na segunda-feira vossa excelência está convidada também eu sei que se preocupa muito com a questão das estradas é uma reunião ampliada da frente que nós estamos formando da frente parlamentar para a melhoria das estradas mineiras em especial nós vamos discutir sobre a BR367 com a presença do superintendente do DENIT pensei em gente fazer uma reunião de trabalho porque acho que é uma tarefa de todos os parlamentares votados na reunião eu costumo dizer que eu sou o que moro lá mas eu não sou o único votado lá passo nessa estrada toda semana e por isso cada semana a gente tem que tentar articular algo e não é porque mudou o governo eu deixei de travar a luta diga-se de passais no último ano para cá talvez já produzimos muito mais vídeos denúncias sobre a BR367 então eu não sou daqueles que muda governo e muda de opinião então fica aqui mais uma vez o convite a esses parlamentares eu estou ligando também principalmente para os deputados federais já entrei em contato por telefone com alguns e o doutor antônio gabriel superintendente denite confirmou a presença nós queremos formar mais essa essa tática digamos assim né de reunião com os parlamentares para que dali possa sair ideias porque juntos nós somos mais fortes mas também eu subi aqui na tribuna hoje deputada para falar de uma reportagem do Estado de Minas já foi muito bem aqui falado pelo nosso professor Cleito sobre o que ganhou nos cinco anos que esteve aqui de 2019 a 2023 o que rendeu dos cofres públicos do Estado de Minas Gerais aquele que arquitetou o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro aquele que fez também todo o arcabouço arquitetura do regime de recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais aquele que eu questionando a ele que se o governo anterior ao governo Zema o governo do Fernando Pimentel Partido dos Trabalhadores não tivesse entrado para eliminar como estariam os salários e ele está gravado ele mesmo disse lá que estaria devendo né ou seja falácias falácias sempre colocando culpa em outros governos e está lá provado para quem quiser ver essa e quem é esse aquele que eu estou falando Gustavo Barbosa né que ocupou aqui a Secretaria da Fazenda por cinco anos né e agora essa matéria e eu não quero aqui fazer simplesmente uma fala do salário dele né o que deixa a gente triste é a demagogia né é um governo assumir dizer que seus secretários iam trabalhar de maneira voluntária que não ia usar avião né vamos lá é importante esses números para vocês guardarem quem está nos assistindo 3,4 milhões de reais de 2019 a 2023 3,4 milhões de reais custou é a permanência durante quatro cinco anos do secretário Gustavo Barbosa aqui em terras mineiras com o discurso é de cortar na própria carne com o discurso é desse governo de antipolítica é com o discurso como eu já disse que não ia usar avião que ia diminuir os salários que ia doar o salário e tudo isso repito 3,4 milhões e aos servidores do estado 3,62% de aumento é importante a gente frisar isso nesse momento eu queria deputada Maria Clara fazer uma conta rápida aqui nós fizemos uma conta muito rápida ali o que que daria para pagar quantos professores daria para pagar com esse recurso 1.274 professores com esse recurso 2.412 ASBs minha mãe foi ASB do estado chamado carinhosamente de merendeira servente escolar que a gente de maneira carinhosa também chamava 2.412 com esse salário com esse recurso de uma pessoa 3.069 técnicos ambientais e eu quero aqui mais uma vez chamar a atenção para esses servidores do meio ambiente que desde 2016 vem aí já com a ação judicial e não tem o plano de carreira deles 3.069 técnicos ambientais vamos fazer uma outra conta quanto tempo demoraria para um professor adquirir esse recurso a permanência durante 5 anos e volta a dizer o que dói é a demagogia a permanência durante 5 anos de uma pessoa um professor gastaria 106 anos 106 anos para para ter esse montante se ele pegasse ali e guardasse não gastasse nada ASBs 201 anos 201 anos para guardar esse recurso minha mãe tem 91 anos de idade técnicos ambientais 255 anos olha o absurdo para juntar 3,4 milhões era preciso a gente subir muito a média de vida do brasileiro da brasileira técnico de atenção à saúde 261 anos pessoal da saúde acabamos de sair agora da semana da enfermagem a quem mais uma vez eu mando um afetuoso abraço a cada profissional da área da enfermagem 261 anos para acumular esse recurso policiais olha a importância da segurança pública e o governo chega e alardeia pelo onde vai que em Minas tem a maior melhor segurança pública uma das melhores polícias e é verdade do Brasil mas na hora do reconhecimento eles precisariam de 64 anos para juntar esse salário 64 anos então é importante a gente colocar isso mais do que detalhar demais a gente tentar ir para essa conta fácil de fazer para essa matemática fácil de fazer e a você que está em casa me escutando me ouvindo a você que é professor filho ou filha a você que é aluno pensa quantos anos a sua professora o seu professor precisaria para juntar o salário que juntou em cinco anos uma pessoa o secretário Gustavo Barbosa e que queria aqui e que o governo ainda pretende com esse regime de recuperação fiscal cortar aumento cortar concurso público e agora vem apresentar um aumento de 3,62 3,62% aos servidores do Estado a você que é filho eu sou filho de uma senhora de 91 anos a SB aposentou e ela precisaria de ela precisaria de 201 anos para trabalhados não é de vida não 201 anos para juntar esse recurso a você que defende o meio ambiente que é tão importante para todos nós principalmente agora que nós estamos vendo o que está acontecendo com os irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul a você que trabalha no meio ambiente a você que é filho filha de quem atua no meio ambiente 255 anos o que uma pessoa demorou 5 anos somente 250 a mais do que ele técnico de atividade de saúde repito 261 anos saúde é tão importante não é gente é tão importante aquele que vai na sua casa olhar a pressão os agentes de saúde que adentram a sua casa que conhece toda a dinâmica da família atuei muito em PSF programa de saúde da família sei o valor que cada um desse tem do agente de saúde da técnica de enfermagem da enfermeira que vai até a casa ver a pessoa dialogar que conhece os pormenores daquela casa que conhece sobre alimentação que são pessoas prontas para falar sobre a questão da violência que uma pessoa tanto uma criança ou uma mulher sofre em casa eles conhecem às vezes sabem muito são uma das primeiras pessoas que tem esse olhar pensa bem você precisaria de 261 anos para ter esse valor e aos policiais que estão agora também numa justa correta e numa bela manifestação por todo o estado de Minas Gerais a vocês que defendem tão bem a segurança a vocês policiais militares e ainda ontem deputada Maria Clara nós perdemos uma sargenta Aline me parece o nome dela na cidade de Teoflotone no Vale do Mucuri vítima de auto-extermínio e a gente vê como a polícia está adoecida e muitas vezes uma doença invisibilizada muitas vezes por que invisibilizada porque muitas vezes ela não pode nem mostrar que está doente muitas vezes ela não pode nem mostrar que está doente e quem mais sofre com isso eu não tenho dúvida tem questão de gênero também quem mais sofre são as mulheres as policiais as mulheres tanto na civil como na militar a cada dia mais os servidores da segurança estão adoecidos e repito a gente tem chamado esse tipo de doença uma doença invisível invisibilizada porque a gente elas não tem o direito às vezes de externar essa doença então vamos parar de usar o governo com demagogias andar esse estado em campanha fazendo do governo como se fosse uma empresa não é uma empresa quem opta em fazer gestão em entrar na vida pública não pode negar a política quem opta em cuidar de pessoas porque eu sou médico isso é a importância da medicina de qualquer área de saúde para cuidar das pessoas mais uma vez quando uma professora me perguntou porque que eu estava deixando a medicina e eu atuo até hoje menos mais atuo para entrar na vida pública porque todo médico quer ser candidato a prefeito a deputado somente no interior uma outra professora respondeu conhecendo a história do doutor Jean ele não é o médico que virou político ele é o político que virou médico porque a política meus amigos meus irmãos e minhas irmãs é um jeito de cuidar das pessoas a política é um jeito de cuidar do meio ambiente a política é um jeito de cuidar da comida para as pessoas a política é um jeito de cuidar da segurança também da saúde então quem ocupa qualquer espaço na vida pública tem esse dever de cuidar de pessoas e cuidar de pessoas não faz como o governador está fazendo muito obrigado deputada parabéns pelos colocações deputado e amigo doutor Jean Freire esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da mesa a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nos das suas atribuições que lhe confere o inciso 18 do artigo 78 do regimento interno e em cumprimento ao disposto no artigo segundo da lei número 22.858 de 2018 decide realizar consulta pública sobre a instituição da semana de conscientização e prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares tablets e computadores por crianças e adolescentes em atendimento ao requerimento número 6.153 de 2024 da comissão de constituição e justiça a fim de subsidiar a tramitação do projeto de lei número 546 de 2023 a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nos das suas atribuições que lhe confere o inciso 18 do artigo 79 do regimento interno e em cumprimento ao disposto no artigo segundo da lei número 22.858 de 2018 decide realizar consulta pública sobre a instituição do mês de fevereiro roxo em atendimento ao requerimento número 6.154 de 2024 da comissão de constituição e justiça a fim de subsidiar a tramitação do projeto de lei número 1994 de 2024 a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nos das atribuições que lhe confere o inciso 18 do artigo 79 do regimento interno e em cumprimento ao disposto no artigo segundo da lei número 22.858 de 2018 decide realizar consulta pública sobre a instituição do mês maio furta-cor em atendimento ao requerimento número 6.152 da comissão de constituição e justiça a fim de subsidiar a tramitação do projeto de lei número 268 de 2023 presença informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 regimento interno os requerimentos números 6.840 de 24 da comissão de participação popular 6.858 a 6.862 6.904 e 6.921 de 2024 da comissão de cultura 6.864 e 6.911 de 2024 da comissão de assuntos municipais 6.872 a 6.877 de 2024 da comissão de educação 6.878 a 6.882 6.884 6.891 6.893 a 6.896 e 6.898 de 2024 da comissão de direitos humanos 6.906 a 6.909 de 2024 da comissão dos direitos da mulher 6.971 de 2024 da comissão de administração pública 6.973 e 6.974 de 2024 da comissão de segurança pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno sala das reuniões 22 de maio de 2024 as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de saúde reunião ordinária de 8 de maio de 2024 comissão de administração pública reunião extraordinária de 9 de maio de 2024 comissões da pessoa com deficiência e de transporte reuniões ordinárias de 14 de maio de 2024 comissões de educação de saúde de assuntos municipais de meio ambiente e de cultura reuniões ordinárias de 15 de maio de 2024 comissões de esporte e de segurança pública reuniões ordinárias de 21 de maio de 2024 comissões de educação reunião ordinária de 22 de maio de 2024 ciente publique-se requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento número 7004 de 2024 deputado Mauro Tramonte e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a biblioteca pública estadual de Minas Gerais pelos 70 anos de serviços inestimáveis à sociedade mineira a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento número 7012 de 2024 deputado Fábio Avelar solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2.220 de 2024 que aguarda aparecer em comissão requerimento número 7018 de 2024 deputada Chiara Biondini solicitando a retirada da tramitação do projeto de lei número 972 de 2023 que aguarda aparecer em comissão presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de amanhã dia 23 às 14 horas com ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião são 3 horas e 35 minutos 12 minutos e o que é